Um banho para prosperidade. Banho para prosperidade. Sete paus de canela, sete paus de canela, sete folhas de louro e três gotinhas de mel. Vai colocar numa água bem fervida. Primeiramente, ferva a água e deixa fervida. Após fervida, vai colocar sete folhas de louro e sete pauzinhos de canela e três gotinhas de mel. Deixa ela guardada. Após o teu banho higiênico, toma o banho do pescoço para baixo. Em seguida, vai acender uma velinha amarela, na cor amarela, um incenso de canela e orar o salmo 23, que é o salmo da prosperidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os salmos angelicais para nós estarmos, até o final de ano, são o salmo 23, o 91 e o salmo 30. 91, que é o salmo dos anjos, guarda a nossa família, a nossa morada. O 23 é para quem está em busca de emprego, de prosperidade. E o salmo 30, para cortar a energia da inveja, da todas as forças do mal. E o salmo 12 milagres.